Bem-vindos ao programa número 20 do Sem Diplomacia. O tema de hoje é Cooperação Sul-Sul na agenda da política externa brasileira. A temática da cooperação Sul-Sul tem adquirido destaque no âmbito mundial, principalmente a partir da crise financeira de 2008, que enfraqueceu, teve um impacto maior nas economias dos Estados Unidos e da Europa e menos impacto em países emergentes, o que significou uma presença maior no âmbito decisório internacional de países como a China, Rússia, África do Sul, Brasil, os chamados BRICS. E essa crise justamente foi associada ao problema enfrentado pelo chamado neoliberalismo, ou seja, foram colocadas em cheque às chamadas políticas de mercado, o que trouxe à tona uma nova visão sobre as relações internacionais. No caso da América do Sul, a questão da crise das reformas políticas chamadas neoliberais era uma questão colocada anteriormente, o que favoreceu a emergência de governos populares, no caso do Brasil, da Argentina, do Equador, do Chile, na Venezuela, no Uruguai, na Bolívia, em que também se colocou essa perspectiva de buscar novos centros de intercâmbio econômico e também das relações entre movimentos sociais, diplomacia cidadã, organizações não governamentais, quebrando um pouco o eixo que predominou anteriormente, em que os países do chamado primeiro mundo do capitalismo avançado tinham predominância. Esse processo em que se fortalecem novos atores, novas dinâmicas nas negociações internacionais com a participação de atores estatais e não estatais, tem uma contrapartida em visões que são críticas. Essas visões críticas, de alguma forma, subestimam a importância dessa agenda, no caso da política externa brasileira, especificamente, que é o tema que centralizamos hoje, dizendo que o Brasil deve voltar novamente seu eixo para os países da América do Norte, Europa, Japão, voltar às suas tradições e relativizar o peso dessa agenda chamada de cooperação sul-sul. Para discutir essas duas visões positivas com relação à prioridade dada à agenda sul-sul e crítica, temos hoje dois convidados especialistas no assunto. Luara Lopes, que é mestre em relações internacionais pelo programa Santiago Dantas, da Unesp, Unicamp e PUC-SP, e também participa da Articulação Sul, que é uma organização cuja agenda está centrada nessa temática, vai trazer a visão dos setores críticos da agenda sul-sul. Haroldo Ramansini Jr., que é doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, professor da Universidade Federal de Uberlândia e membro do IEI, onde coordina a área de negociações internacionais, vai trazer a perspectiva dos setores favoráveis a aprofundar essa agenda de cooperação sul-sul, inclusive o tema de hoje traz como destaque reflexões publicadas em livro recente, que tem como nome Política Externa Brasileira, Cooperação Sul-Sul e Negociações Internacionais, da qual Haroldo Ramansini é um dos autores. Passo a palavra para o professor Haroldo para fazer as suas considerações e agradeço a sua participação no programa. Está ótimo, muito obrigado. Gostaria de agradecer também o convite para participar do programa Sem Diplomacia. Inicialmente, é importante ter em conta, quando a gente está pensando sobre as relações sul-sul na política externa brasileira, que nos anos 2000, esse fenômeno assume uma nova dimensão na política externa brasileira. Nos anos 2000, as condições de implementação de uma política externa fundamentada numa lógica sul-sul, elas são mais favoráveis do que em períodos anteriores, quando essa política também foi um eixo relevante que orientou a inserção internacional do Brasil, como nos anos 60 e nos anos 70. Nos anos 2000, as possibilidades de operacionalização dessa política, elas são mais adequadas, principalmente em função de aspectos relacionados tanto ao âmbito internacional quanto ao âmbito doméstico. Do ponto de vista do sistema internacional, nos anos 2000, você tem o questionamento da centralidade dos Estados Unidos no sistema internacional, você tem a emergência de novos países com capacidade de influenciar o sistema internacional, particularmente no caso da China, principalmente. Principalmente na primeira década, nos anos 2000, também você tem uma situação econômica favorável à maior parte dos países em desenvolvimento por conta do preço, do aumento do preço das commodities, das commodities agrícolas e minerais. Do ponto de vista doméstico no Brasil, você tem também uma situação de maior estabilidade econômica, de melhora da situação econômica do país, particularmente durante o governo Lula. Tudo isso certamente cria um ambiente muito mais favorável às políticas de cooperação sul-sul. Nesse momento, o Brasil também, ele se insere mais efetivamente nas agendas de cooperação internacional para o desenvolvimento e, de certa forma, o Brasil, ele que historicamente se colocava como um país que demandava do âmbito internacional ajuda para o seu processo de desenvolvimento doméstico. Nos anos 2000, de forma concreta ou de forma retórica, isso é um tema para debate também, o Brasil se coloca como um país que tem condições de contribuir para o desenvolvimento de outros. Então, isso também é um elemento importante de novidade dos anos 2000. Do ponto de vista das ideias que são favoráveis à cooperação sul-sul, quatro ideias principais se destacam e elas são interrelacionadas. A primeira delas é que a inserção no eixo sul-sul, ela aumenta a capacidade de influência do Brasil no sistema internacional e também em negociações internacionais específicas. Por trás dessa ideia está a noção de que o Brasil, pelas suas características, para ele exercer um peso no sistema internacional, ele precisa contar com o apoio de outros países. Daí a relevância da cooperação e das relações sul-sul. Nesse sentido, também está dentro dessa perspectiva a formação de coalizões com outros países em desenvolvimento e emergentes. E aí houveram movimentos importantes nesse sentido, a coalizão G20 agrícola na rodada Doha, mais recentemente os BRICS, a coalizão BASIC nas negociações de mudanças climáticas. Então, todas essas são articulações importantes numa lógica sul-sul. Uma segunda ideia muito presente dentro dessa perspectiva de que as relações sul-sul são de interesse do país é a ideia de que elas ampliam a projeção internacional do Brasil, no sentido de o Brasil com isso ter uma maior projeção internacional não só na América Latina, mas também na África, na Ásia. Então, isso é algo importante na perspectiva do país se colocar como um país que busca um papel relevante no sistema internacional. Um terceiro conjunto de ideias nessa perspectiva de que as relações sul-sul são de interesse do país é que elas possibilitam o adensamento de vínculos bilaterais do Brasil com outros países em desenvolvimento. Isso se dá tanto do ponto de vista de acordos bilaterais, de cooperação, quanto do ponto de vista da abertura de representações diplomáticas em países em desenvolvimento. E a ideia é que com isso, você estreitando esses laços bilaterais, você tem condições de eventualmente influenciar o comportamento desses países no sentido de, de alguma forma, se conectarem com os objetivos internacionais do Brasil. E um quarto e último elemento é que a cooperação sul-sul contribui para o aumento das exportações do Brasil e contribui também para uma maior internacionalização das empresas e das estruturas estatais brasileiras. Muito obrigado, Haroldo. E agora fazemos um intervalo e na segunda parte, Luara Lopes vai apresentar os argumentos dos setores que questionam a relevância de ser colocado em primeiro plano a cooperação sul-sul na política externa brasileira. O Espaço Virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública. Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas sessões Opinião e Podcast. Os programas de debate discutem em cada edição as diferentes opiniões da conjuntura internacional. Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.nesp.br. Sem Diplomacia Nesta segunda sessão do programa, Luara Lopes, da Articulação Sul, vai apresentar os argumentos dos setores que relativizam a importância da cooperação sul-sul na política externa brasileira. Lembrando que nesse primeiro bloco, independentemente das posições dos expositores, A ideia é apresentar visões divergentes. Na segunda parte do programa, cada expositor vai apresentar as suas posições específicas. Muito obrigada pela participação no programa, Luara, e por fazer suas considerações. Obrigada, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto e apresentar agora essa perspectiva dos atores, dos setores que questionam, que relativizam a importância da cooperação sul-sul para a política externa brasileira. Eu acho que, de forma geral, são atores e setores mais conservadores, talvez localizados mais à direita. E acho que isso ficou claro de uma forma interessante durante o debate presidencial das últimas eleições. Apesar da política externa não ser um tema muito presente nos debates políticos, principalmente presidenciais, Mas nesse último, de uma forma bastante interessante, ele veio à tona. E acho que, a partir daí, houve uma polarização que, digamos, contaminou o debate sobre cooperação sul-sul, Fazendo uma oposição muito forte entre a cooperação sul-sul e a cooperação norte-sul. Lembrando que a cooperação sul-sul, quando a gente fala de sul, a gente está falando do sul econômico, Em termos de poder econômico, de poder global e não simplesmente geográfico. Então, eu acho que essa polarização ficou bastante clara durante as eleições, durante os debates presidenciais. A oposição, o candidato da oposição, que foi derrotado nas eleições, tomou uma posição bastante firme Contrária a esse movimento de aproximação dos países do sul, dessa cooperação sul-sul que teve início, Como o professor Haroldo lembrou, nos anos 2000, quer dizer, esse aspecto de universalidade das relações internacionais do Brasil, Ele já estava presente em alguns períodos históricos da nossa diplomacia, mas ganhou um novo fôlego nos anos 2000, Pelos motivos bem explicados pelo professor Haroldo. Então, realmente, nessas últimas eleições, o tema da cooperação sul-sul foi considerado, pelo candidato da oposição, O candidato que saiu derrotado, como um movimento que não serviria aos interesses nacionais da política externa brasileira E que seria muito mais ideologizado, digamos assim, do que pragmático, né? Então, ele teria um aspecto, digamos, foi até chamado assim, de bolivariano, né? Então, a aproximação dos países bolivarianos e aqui que isso realmente serve ao Brasil. O próprio Mercosul foi questionado pelo candidato que saiu derrotado nas eleições, né? Então, foi quase que uma retomada de um espírito dos anos 90, assim, ah, vamos retomar a Alca, Vamos voltar, fazer acordos com a União Europeia, né? Então, talvez até um pensamento um pouco pré-Lula, né? Pré-gestão do presidente Lula, voltando ali para os anos 90 e com essa oposição, né? Ah, então, essa aproximação do Brasil com os países do sul não serve realmente aos interesses nacionais, Mas tem um aspecto ideológico que finalmente prejudicaria, né? Os interesses nacionais não serviriam à política externa, de forma geral, não serviriam aos atores domésticos, né? Alguns arranjos que foram costurados durante o período Lula, né? Que foi um período de abertura de representações diplomáticas não só na África, como no Leste Europeu, na Ásia, no Caribe. Por que que isso serviria aos interesses do Brasil? Em vez de buscar os parceiros tradicionais do Norte, buscar a União Europeia, buscar os Estados Unidos, se aproximar com os Estados Unidos, É de que isso sim serviria aos nossos interesses comerciais, isso sim serviria aos interesses do Brasil nos fóruns multilaterais. Então, essa oposição entre Cooperação Sul-Sul e Cooperação Norte-Sul foi, digamos, instrumentalizada durante o período eleitoral de uma forma bem relevante, eu acho. Então, eu acho que finalmente teve esse aspecto, né? A Cooperação Sul-Sul, acho que até de uma forma artificial, durante esse período eleitoral, criou-se uma oposição, quer dizer, exagerou-se um pouco a oposição aos Estados Unidos, como se o Brasil estivesse numa linha de frente, como se o fato do Brasil se aproximar dos países do Sul, investir na Cooperação Sul-Sul, necessariamente significar se você entrar em atrito com os países, com os centros tradicionais de poder. Muito obrigado, Luara. Tanto Haroldo como Luara colocaram muito bem a polarização na questão da Cooperação Sul-Sul. Lembrando um aspecto importante, que a ideia de Cooperação Sul-Sul, de novos centros de poder, não envolve só o Brasil e os atores estatais, senão também atores não estatais, sejam movimentos sociais, sindicatos, organizações não governamentais, setores empresariais, ou seja, a Cooperação Sul-Sul é muito mais ampla e tem trazido para a política externa brasileira uma série de questões que levam a uma polêmica quando chega o momento eleitoral, ou seja, quais são as escolhas, como entra o fator ideológico, como entra a questão do interesse nacional, como entra a questão do pragmatismo, a quem que isso interessa. Então, acho que as duas visões mostram muito bem que esse é um tema controverso, porém, o Brasil deu passos importantes nessa visão mais multilateral de um novo equilíbrio de poder, enfatizar novos atores, que não é uma mera decisão, também como foi colocado pelos dois colegas, a um contexto internacional de crise econômica em que, principalmente com o G20, novos atores passam a ter um peso nas decisões. Nessa segunda parte do programa, tanto Haroldo como Luara vão debater sobre o tema a partir já das suas posições pessoais. Eu passo a palavra, então, para Haroldo fazer suas considerações. Bom, as relações Sul-Sul e a cooperação Sul-Sul, a cooperação entre países em desenvolvimento, ela é um fenômeno que se depara com uma série de desafios. Então, seja do ponto de vista da, em geral, baixa interdependência e interconexão entre os países, seja também a perspectiva de mudança no sistema internacional, que essa cooperação Sul-Sul, ela se estrutura, no sentido de mudar o sistema internacional, no sentido de ele ser mais representativo dos interesses e das preferências dos países em desenvolvimento de uma forma geral. Mas, ao mesmo tempo, para se viabilizar, essa cooperação Sul-Sul, ela precisa, de alguma forma, trazer também ganhos imediatos, de forma a viabilizar a sua implementação. Então, nesse sentido, acho que a gente não pode deixar de considerar que, de fato, são relações que apresentam desafios, mas que, do ponto de vista do Brasil, me parece que são relações extremamente importantes e relações que não estão fundamentadas apenas em questões normativas, mas também em questões concretas e interesses pragmáticos também da parte do Brasil. A política de relações Sul-Sul é uma política que fortalece a posição do Brasil no sistema internacional, é uma política que busca benefícios gerais para os países em desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, fortalece a posição relativa do Brasil, qualifica o país como um exportador de capital, de tecnologias, de modelos bem-sucedidos, de políticas públicas. Então, é uma perspectiva de atuação que, de fato, também traz ganhos concretos para o país e não é ter uma política de ênfase Sul-Sul, me parece que não precisa ser necessariamente no sentido de ter uma política contrária aos países desenvolvidos. Eu acho que é possível você também manter as relações com os países desenvolvidos e, ao mesmo tempo, ter uma maior ênfase, vamos dizer, nas relações Sul-Sul. E essa política já trouxe ganhos concretos para o país, tanto em termos econômicos quanto em termos políticos. Por exemplo, a eleição do José Graziano da Silva para a direção da FAO, contou com um apoio importante dos países em desenvolvimento, particularmente dos países africanos. O mesmo em relação à eleição do Roberto Azevedo para a diretor-geral da OMC. Então, me parece que há uma política externa orientada no sentido Sul-Sul, ela traz ganhos significativos para o país. Mas as suas condições de implementação, elas estão fortemente relacionadas com a situação doméstica do país e com a situação do sistema internacional de uma forma geral também. Do ponto de vista doméstico do Brasil, nos últimos anos e na conjuntura econômica atual, há desafios ainda maiores no sentido de implementar uma política Sul-Sul. As questões de diminuição geral nos orçamentos têm impactos nos programas de cooperação para o desenvolvimento que o Brasil tem. Então, há um cenário extremamente desafiador, mas eu tenho a impressão que ele não pode tirar do horizonte da política externa brasileira as relações Sul-Sul, porque certamente isso teria consequências, tanto do ponto de vista das exportações do país, quanto do ponto de vista da própria possibilidade do país, do Brasil, exercer um papel internacional relevante, condizente com as suas características estruturais. Muito obrigado, Haroldo. Agora passo a palavra para a Luara. Eu acredito que a cooperação Sul-Sul, ela tem dois aspectos importantes. Um aspecto talvez mais pragmático, eu acredito que sim, ela serve aos interesses nacionais mais de curto prazo, mais imediatistas. E ela também tem um aspecto normativo que é relevante, que tem que ser levado em conta também. Então, nesse sentido de pragmatismo da cooperação Sul-Sul, quer dizer, até o chanceler Mauro Vieira recentemente veio a público justificar esse investimento, então a expansão da representação diplomática do Brasil em mais de 40 países, da África, da Ásia, do Leste Europeu, do Caribe, ele resultou sim no aumento de exportação, no aumento de mais de 180% nas exportações para esses países. Então, teve esse ganho que muitos atores duvidavam e questionavam, teve esse ganho pragmático sim, serviu ao interesse nacional nesse curto prazo, digamos, e de uma maneira bastante concreta. Concordo com o professor Aroldo que essa oposição não é necessariamente verdade entre cooperação Sul-Sul e cooperação Norte-Sul. Acho que o Brasil, pelo contrário, ele tem uma posição de relacionamento com os Estados Unidos, por exemplo, uma agenda bem positiva, apesar dos recentes atritos relacionados à segurança da informação e tudo isso, quer dizer, uma negociação, eu acho que a cooperação Sul-Sul não impediu que o Brasil tivesse uma relação bastante autônoma, altiva, para usar uma palavra aí usada para descrever a diplomacia recente do país. Então, eu acho que nesse sentido, a hipótese ou o argumento de que a cooperação Sul-Sul serviria a propósitos ideológicos, pouco pragmáticos e que ela seguiria, na verdade, uma agenda do partido no poder, eu acho que esse argumento não se sustenta, principalmente quando a gente vê os fatos, quando a gente tem ainda poucos dados, até existe uma pressão da sociedade civil para ter mais acesso a dados, para falar um pouco mais, para ver um pouco mais sobre isso, mas os poucos dados que a gente tem mostram que a cooperação brasileira por desenvolvimento internacional, que em 2010 somou 1,6 bilhão de reais, teve como principais recebedores o Haiti, Moçambique, Santo Amé e Príncipe, quer dizer, países que não são tão relevantes assim no aspecto econômico, no aspecto comercial, quer dizer, e tampouco são bolivarianos e tal, não seguem essa linha tão criticada pela oposição no Brasil. Então, eu acho que tem um aspecto pragmático importante, tem um aspecto normativo, que talvez seja ainda mais importante, que guia a cooperação Sul-Sul e tem que ser perseguido. A região que mais recebeu a ajuda, que o Brasil não chama de ajuda, chama de cooperação, foi a América do Sul. Isso não é uma agenda de partido, isso é um aspecto que consta da nossa Constituição Federal. A maior parte da cooperação brasileira para o desenvolvimento é multilateral, ela é via organismos internacionais, então o multilateralismo também é um princípio tradicional da política externa brasileira. Então, eu acho que a cooperação Sul-Sul do Brasil tem um potencial enorme de não só atender a objetivos pragmáticos de curto prazo, mas também a objetivos de mais longo prazo, democratização do sistema multilateral, de abrir um espaço para o Brasil no sistema internacional. E mais do que isso, eu acho, de responder às grandes crises globais, dos bens públicos globais, pensando em novas formas de desenvolvimento, que é um dos princípios da cooperação Sul-Sul do Brasil, pelo menos normativos, pelo menos no discurso. Muito obrigado, Luara. Concluímos agora o programa. Um aspecto central que me pareceu que vale a pena lembrar é a questão da ideologização do discurso em termos de opções de política exterior. De repente, transformar o tema da cooperação Sul-Sul numa questão de opção de um partido em função de uma ideologia está colocado de forma crítica por parte dos dois colegas. E a ideia é pensar nos interesses permanentes do Brasil e na sua pluralidade de atores. Ou seja, não se trata de optar entre Norte-Sul ou Sul-Sul. Se trata de contemplar os interesses da pluralidade de atores que constituem o nosso país, pensando de forma pragmática e também de forma cooperativa. Então, esses elementos estão presentes nas duas falas. E uma crítica a essa partidarização que, no fundo, coloca o curto prazo e, como aconteceu em outros países vizinhos, de repente, leva a uma situação muito excitante, ou às vezes de mudança drástica de opções de política exterior, que vai comprometendo os interesses permanentes do país, como aconteceu, por exemplo, no caso das chamadas relações carnais da Argentina com Estados Unidos na época de Menem. Depois passa por uma política totalmente diferente, quando assume o governo kirchnerista, e não se percebe qual é a linha permanente do país, porque entra numa discussão entre extremos. E o Brasil tem evitado justamente isso, tentando mostrar uma continuidade que está associada aos interesses permanentes do país. Eu acho que as duas falas contribuíram muito para esse debate e caracterizar bem a importância da cooperação Sul-Sul na política externa brasileira. Até o próximo programa e muito obrigado novamente aos dois colegas. Legenda Adriana Zanotto